salve galera do canal diego vlogs deixa seu like e se inscreva aqui no canal me segue na twitch live lá todos os dias link na descrição como vocês podem ver no título gente hoje vamos estar explicando a vocês como fazer com sua tv seja monitor se você faz live e quer ter outro monitor para poder ver a live a sua tv vai poder ser com monitor para poder assistir sua live basicamente precisa ter um computador e uma pc depende o meu pc é vinculado com wi-fi da tv então eu não preciso de cabo htmi tem algumas pessoas que algumas alguns precisam do cabo htmi para poder conectar para ter outro monitor certo primeiramente você precisa mostrar para vocês passo a passo como vai ver como vai ser isso tá é você vai ver aqui na configuração beleza aqui para você sistema a configuração e aqui gente como vocês podem ver a tv vai ter que tá ligada você consegue ver ele vai ter que tá ligada para poder para poder conectar se não só teve não tiver ligado não vai ter como aparecer sua tv aí tá vendo aqui escrito que vários monitores você vai apertar aqui conectar um vídeo sem fio aqui do lado vai tá aparecendo a minha tv a minha tv seria tv samsung led 32 eu vou apertar nela aqui aí você pode ver aqui em cima tá conectando o seu dispositivo ela está sendo conectada vamos esperar se demorar assim gente aí ó conectou conectou tá vendo aqui gente eu não sei se vocês conseguem ver direito certo e tá tá conectando aí não foi possível conectar vamos lá de novo então e vamos ver vamos ver aqui está conectando ó ó tá indo tá indo deu galera conectou e olha agora que vai fazer pode fechar aqui carregando olha gente olha que eu falei para vocês você tá vendo aqui minha tela do pc gente eu tô filmando agora eu tô filmando aqui ó pela minha TV mesmo eu tô na minha TV gente aqui eu tô na minha TV ó viu gente bem simples agora se você quiser pegar essa tela aqui e colocar na sua TV eu tô filmando pela minha TV agora você vai ter que vir aqui em cima ó ó eu tenho que ver pelo aqui ó a setinha que eu percebo você não precisa girar para cá e vai diretamente para TV ó se eu quiser entrar aqui no Google e se entrar pelo Google pelo meu computador vai diretamente pela minha TV entendeu gente aqui da hora e se eu quiser pegar essa página aí para manter também teve é só você pegar aqui em cima e colocar aqui no PC pronto agora eu tô no meu PC que da hora né galera bem da hora é bem da hora demais aí se eu quiser agora finalizar essa página no Google tem que finalizar aqui pelo meu e pelo minha TV entendeu basicamente é isso gente eu espero que você tenha gostado assim agora minha TV tá como eu tô tô vendo que eu tô fazendo meu vídeo pela minha TV ó pode ver que eu tô te olhando para aqui ó ó eu tô aqui na minha TV aqui ó aqui da hora ó ó e aqui é o meu bs na minha TV ó ó ó bem na hora gente bem simples eu espero que você gostar desse tutorial já deixa seu like aí se inscreva no canal me segue na Twitch Live todos os dias lá em link da descrição e até a próxima e tá e tá e tá e tá e tá